Música Lá fora o sol brilha, está calor, os pássaros cantam na minha janela. Aqui dentro, o menino dentro de mim brinca, a vida continua. Continua, no meu quarto é diferente, a paz que sinto, a solidão. Posso ouvir a caneta sussurrar nos papéis brancos, pálidos. Não sei porquê, de repente, vejo teu rosto neste papel. Rosto ainda desconhecido por mim. E apesar de não a conhecer pessoalmente, não sei porquê está a me sorrir. E me vem a resposta. O mundo parou, você me enfeitiçou, pensando em você estou. Liberdade, te amo tanto. Esse é o poema Pensando em Você, um dos tantos aqui dessa coletânea poética, Poesia que Liberta, obra recentemente lançada pelo poeta e reciclador Amarildo Rubinem Moreira, com prefácio do meu amigo, professor e também escritor, Chiquinho de Vilas. Ambos nos brindam com as suas presenças aqui no Café com Letras, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. De imediato, saúdo a cada um de vocês. Uma honra tê-los conosco aqui. Primeiramente, um bom dia a todos. Agradecemos a oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho aqui perante vocês. Salve! Obrigado pelo espaço concedido. É um prazer estar aqui com os nossos amigos. Bem, a obra é de fôlego. Eu pude ler aqui, e foi um prazer muito grande poder acompanhar a tua redação, Amarildo. Aliás, vocabulário muito bom, inclusive. E antes, teríamos que situar um pouco a quem está nos acompanhando, o contexto da obra, como que ela foi escrita, porque no decorrer da redação fala-se muito em estar preso, em liberdade, em carcerário, em penitenciária. E é preciso contextualizar. Esta obra foi escrita do interior da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, onde tu cumpriste pena por um bom tempo. Eu não vou ficar aqui recuperando e exaltando manchetes de jornais que te caracterizaram por longos anos no cenário sul-riograndense brasileiro. Então, eu gostaria que tu mesmo fizesse uma introdução de como é que foi o teu período de apenado, porque a obra cumpre com o papel de regeneração. E tu estás enquadrado num processo, inclusive, de justiça restaurativa. Então, eu gostaria, com perdão pela redundância, de começar do início da inspiração dessa obra. Como é que foi o teu período apenado? Por que que tu ficaste preso? Então, eu fiquei 15 anos preso na penitenciária de alta segurança de Charqueadas, período esse que entre trabalhos, entre estudos, pelas madrugadas eu me via meio que triste, meio que sentindo solidão, sentindo alguns tipos de sentimentos, comecei a colocar no papel. E isso se passou 15 anos, que eu demorei para fazer esse livro. Nós estamos falando de qual período, mais ou menos? Esses 15 anos é um intervalo de quando a quando? Ah, seria tipo de 94 até 2008, nesse período eu estava para lá. Eu estava nessas penitenciárias. E fui trabalhando esse processo aí. Fui fazendo, mas não com o intuito de poder ter... Eu não tinha mesmo essa expectativa que hoje eu estaria aqui, nesse momento, fazendo esse relato a respeito desse livro. Então, nós estamos tratando de um livro basicamente elaborado ao longo dos últimos 20 anos. Exatamente. Quase isso. Exatamente. Era uma espécie de diário. Eu, na verdade, eu cumpri 30 anos de prisão em regime fechado. Fazem exatamente 7 anos que eu estou em processo de egresso, que eu saí para o semiaberto, que eu abri uma empresa de trabalho, uma recicladora, e que eu venho trabalhando. Então, realmente, foi dentro desse período, intra-muros, que foi escrito esse livro. O crime, basicamente, que os crimes, basicamente, que tu cometias eram assaltos a bancos, né? Era isso? Exatamente. Eu, por um período de tempo, antes da minha prisão, eu cometi, diria que muitos assaltos a bancos. Sendo sincero, eu acho que mais de 80 bancos eu protagonizei na região da Serra, em todas as cidades aí do Rio Grande do Sul. E aí, como que se deu, então, essa transição entre flexibilização de pena e o próprio ingresso na Justiça Restaurativa de Caxias do Sul? Não sei se todos sabem, tu és considerado hoje um case, um símbolo de que é possível se regenerar e ressocializar os chamados ex-apenados. E a Justiça Restaurativa tem sido um sucesso em Caxias, conduzido pelo Alberto Branquer, entre outros juristas e por aí afora. Como que se deu esse processo, então, até culminarmos no livro, que daí eu vou provocar o Chiquinho, que foi o intermediário nesse processo? É, realmente, foi no decurso dos anos que eu estive encarcerado, eu consegui concluir o primeiro e segundo grau, eu estudei, eu me eduquei, me preparei, trabalhei também todos esses anos, não fiquei ocioso dentro de uma cela e procurei resgatar tudo aquilo que realmente eu entendi que havia perdido na minha vida, a minha dignidade, sabe, o meu amor próprio por mim mesmo e pelos meus semelhantes. E tudo isso no decurso desses 30 anos, eu fui amadurecendo, eu fui podendo recuperar tudo isso, primeiramente no meu interior, na minha vida, e depois, com certeza, com aquele intuito de, ao poder ter a minha liberdade de volta, de alguma forma, aqui fora, poder participar juntamente, que pudesse fazer alguma coisa em prol de alguém, de algumas pessoas. Daí já fiz algumas palestras no CASE e me envolvo em alguns projetos aí, tentando mostrar, não aconselhar, mas passar para esses jovens aí o que espera deles, dependendo da decisão que eles tomarem em suas vidas. Chiquinho, tu és o conhecidíssimo rapper local, assistente social, com uma larga formação, recentemente concluiu doutorado, e tu tens vivido a prática da ressocialização permanente, tanto na prática, quanto do ponto de vista teórico. E como que foi deparar com a situação do Amarildo, embora fosse teu amigo, mas de tu também seres útil a ele no sentido de proporcionar essa reinserção por meio da literatura, que é algo que te ajudou muito também. Salve! Então, eu fiquei super feliz com essa confiança que o Amarildo depositou. De certa forma, ele entrega esse protótipo para mim. E é um material muito rico. Quando tu tem acesso a ele, percebe que tem sumário, que tem número das páginas, que entra em contexto por período, e ali a gente percebe a poesia, e que, de repente, esse momento, para o nosso irmão Amarildo, conseguiu canalizar o ódio, conseguiu canalizar a ansiedade. Inverteu o processo. Entender que ele tinha essa possibilidade de reescrever novas histórias. Então, de certa forma, a gente só conduziu em uma caminhada que a gente já conhecia. Porque eu também sou poeta, escritor, e tive a felicidade de conhecer editoras. Inclusive, foi a própria editora, o Eba, que também abraçou o livro do Chiquinho. Então, a gente já conhecia esse trajeto. Então, é essa questão. Se eu sou, é porque nós somos. Então, eu acho que esse é o conjugar no plural. Quando ele entrega para mim, eu disse, cara, eu preciso urgentemente conduzir isso para se concretizar. E tudo que eu fiz foi com o aval do Amarildo. Então, a gente foi conversando, passo a passo. Amarildo, o que tu acha disso? Vocês conseguiram aproveitar todos os textos ou alguma coisa ficou fora para fazer essa organização? Porque eu imagino, Amarildo, tu me corriges se eu estiver errado. Mas tu conduzias o teu texto em forma de diário, quase. Ou, eventualmente, tu tinhas uma ideia, lá escrevia. Aí, depois, teve que organizar. É, como tu mesmo leste, são sentimentos que foram transcritos para o papel. E não foi, tipo, diariamente. Algumas, mais nas madrugadas que eu me acordava, que eu não tinha sono, que eu começava a pensar na minha vida e isso me ajudou bastante a transmitir para o papel. Dava uma escrevinhada ali. Dava uma escrevinhada. Conseguiste aproveitar todos os textos? Sim. Foi possível? É alguma coisa ainda que, possivelmente, aqui para a rua, agora, a gente vai dar uma continuidade. Eu gostaria de, agora, entrando no livro mesmo, o livro tem uma divisão e o Chiquinho ali antecipou para nós algumas lógicas de momentos. Ele começa tratando de um conflito social em que é aquela pessoa que se sente excluída à margem do processo por falta de oportunidades, por uma série de motivos que acaba desembocando no crime. E, depois, há uma reconexão desse processo em que o sujeito, claro que é punido, a pessoa que é presa está cumprindo uma pena, mas em que ela demonstra, e tu usas um termo que eu acho muito interessante, eu estou mostrando para a sociedade que eu sou útil a ela, ou seja, a sociedade precisa de ti e tu estás aqui demonstrando por meio da literatura, por meio do teu trabalho como reciclador, ou seja, aquele sujeito que era visto de uma forma odiosa e que tinha que ficar preso e que ninguém queria, hoje a sociedade acaba reconhecendo que precisa de ti. Ou seja, nós te convidamos para estar aqui, tu lançaste o teu livro, tu acabas te mostrando útil para a sociedade. Realmente assim, eu gostaria de deixar bem claro para todos os ouvintes, para todos que estão nos acompanhando, que realmente eu apenas estou pagando pelos erros que eu cometi. Eu não sou um cara que foi inocente no cumprimento das minhas penas. Sim, realmente eu cometi, realmente eu estou cumprindo corretamente tudo o que me foi imposto pela justiça. e sim, com o passar do tempo eu fui me, no caso, me qualificando, fui me, como se diz, fui me lapidando por dentro para poder chegar aqui fora e realmente poder caminhar sabendo que mesmo aqui fora eu ia encontrar muitas barreiras e eu encontrei, encontrei muitas dificuldades, mas eu tenho que pagar o preço e realmente graças a Deus, Deus coloca sempre no caminho de quem realmente tem uma determinação, pessoas iluminadas que nos acolhem, que nos recebem, e tanto que eu agradeço aqui a todos como já tem a minha gratidão eterna, o Chiquinho, entre outras pessoas que me acolheram, me abraçaram e não, nós vamos te ajudar, nós vamos realmente caminhar contigo. O livro tem uma carga de sentimentalismo muito grande, tu demonstras um afeto e um carinho muito grande pelas pessoas que te cercam, eu imagino em dados momentos, claro, isso não fica tão explicitado, mas tu estás te referindo a pessoas da tua família, a saudade, tu chegas e isso dá uma noção do sujeito que está recluso e separado das pessoas que quer bem, que tu idealizas vivências e depois, claro, aí tem o choque de realidade, mas agora eu não estou com essas pessoas, eu estou fechado num lugar frio e sem sentimento, tu depositas uma carga emocional e sentimental muito grande no decorrer do livro e que acaba causando uma empatia em quem está lendo, nós conseguimos de certo modo nos reportar aquele cenário que tu estás descrevendo, era bem isso mesmo? Realmente, esse sentimento com certeza foi o meu momento de reconstrução quando eu comecei me reconhecer, reconhecer tudo o que eu tinha feito, a destruição que eu tinha causado e o que eu tinha feito na minha vida, porque no princípio com a primeira poesia ali, como tu bem falaste, que no momento me fugiu ali no início, não que eu tenha me queixado que eu não tive oportunidade, mas as oportunidades, eu era para ter sido um jogador de futebol de sucesso realmente, não querendo ser audacioso, mas já sendo, porque na verdade eu joguei futebol, me apresentei em alguns clubes e recebi um não muito, muito cheio de preconceito e isso acabou me, sabe, me obstruindo várias coisas, vários tipos de situações e acabei trilhando para outro caminho, na continuação segui outro caminho, mas isso eu fui aprender depois, que realmente não existe, que quem tem que abrir as portas somos nós, as nossas atitudes, né? Antes de irmos para as dicas do autor, Chiquinho, gostaria de te ouvir, porque quando nós planejávamos esse bate-papo aqui, tu falavas da literatura como uma ferramenta para tirar o pessoal, inclusive, do cenário de crime, esse tem sido o teu desafio permanente, não só da literatura, mas das mais diversas formas, o próprio rap, o grafite, agora nós temos lá uma realidade muito linda no Beltrão de Queiroz, que são os mosaicos da quebrada, que tu volta e meia promove eventos, eu tive a honra de ser convidado para alguns deles, poder ir lá te prestigiar, inclusive, como é que tu tem visto isso? Tende a ser uma realidade em Caxias, mais poetas do cotidiano surgindo aí como o Amarildo? É o rap pensando a educação com um tom poético, o Amarildo ele já tem isso intrínseco, ele é um poeta proletário, ele é do povo, e é necessário que a gente entenda que isso é a bússola que aponta alternativas, são essas possibilidades. a gente com muita frequência dá arrasante nos presídios, no CASE, que é a antiga Febem, e a gente percebe que tem muitos jovens que tem um potencial em evidência com a escrita, e ali ele utiliza a batida seca e a mensagem áspera do rap, do funk, do trap. Eu acredito que o Amarildo já tenha vivido essa batida seca com a mensagem áspera na sua própria trajetória, então de certa forma a gente precisa também não digo descobrir, mas acho que canalizar isso tudo porque a possibilidade é imensa quando a gente entra com um leque de possibilidades, principalmente na escola, que é um local, um espaço onde eles ficam uma grande quantidade do seu dia. E levar o hip hop, a gente teve essa possibilidade de enxergar vários MCs, mas a gente não constrói isso para que eles sejam profissionais, lógico, se eles quiserem, bacana, mas que de certa forma a construção da cidadania, isso é muito importante, e aí a gente começa a entender também que de repente se o hip hop, se a poesia, se a escrita, se a cultura chega antes do convite, quem sabe a gente também possa diminuir a violência, a gente sabe que precisa modificar um pouquinho também todo o sistema das casas prisionais, e lá nós estamos falando sobre isso, levando projetos de cultura, a gente sabe que tem muita situação aí antiga, já também na própria questão do sistema educacional, a gente fala sobre penitenciária, a gente sabe que a palavra vem de penitência desde a idade média, né, Marildo? E essa penitência me parece que não tem uma solução, o Brasil é o país que mais prende, mas a gente continua com a estatística de violência. Tem que ressocializar, né? Então eu vejo o Marildo nessa potência, cara, porque o Marildo ele não é só o escritor aqui, o Marildo ele é empreendedor, o Marildo ele tem um trabalho que eu falei para ele, cara, que ele é case também do Pequenas Empresas Grandes Negócios, né, com esse rolê ele pode contar melhor, mas ele disse que ele queria essa possibilidade de reescrever novas histórias, mas que ele pudesse ser o protagonista disso. E ele falou, eu vou dominar essa cidade, da forma dele, e ele conseguiu, cara, com o caminhão dele circular nas escolas, fazer um projeto lindo, cara, e a gente já está falando até da questão ambiental e social também, porque depois a gente vai fazer uma dobradinha, eu e ele, em rolês pelas escolas falando sobre a produção. Mas que de certa forma ele falou, cara, eu vou dominar essa cidade. e hoje com o projeto que ele tem, cara, que é plástico, plástico do bem, ele recicla, ele faz essa ponte, ele leva lá para a empresa dele, né, e hoje a gente tem dentro do Beltrão de Queiroz uma das reciclagens mais organizadas que tem do bairro, né, então a gente une o útil ao agradável. A gente tem o Vielas, a gente tem o Mosaico, a gente tem o Centro Cultural, a gente vem fazendo esse trabalho de pintar as casas, mas não como um Photoshop social, como uma possibilidade de visibilidade para quem era invisível. Joga cor, tem visibilidade. Agora a gente vai falar sobre os temas pertinentes. Tecnologia, empreendedorismo, cultura, educação e seja lá o que for. Como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar uma pausa na abordagem aqui de Poesia Quiriberta, pauta do Café com Letras dessa semana e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, e aqui são autores, embora o Chiquinho tenha feito o prefácio, mas também é um autor, eu quero ouvir de vocês dicas de leitura, podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que vocês entendam que quem está em casa precisa, ou enfim, no ônibus, onde quer que esteja, até com o celular aí nos acompanhando, pelo formato online. Enfim, tem que correr atrás e ler também. As dicas estão primeiro contigo, Amarildo, que é o autor aqui de Poesia Quiriberta. Eu, particularmente, eu recomendo e gosto muito do nosso poeta o Mário Quintana, e as suas poesias, os seus versos. Então, é um poeta que eu recomendo a todos. Chiquinho. Sérgio Vaz, MV Bill, Alba Zaluar, que tem um texto lindo e ela fala sobre hipermasculinidade, que é o lugar de onde a gente vem. E a importância de estarmos falando sobre isso, principalmente em espaços de conflitos. Eu tenho certeza que a gente pode erradicar a violência, diminuir toda essa questão também de preconceito através de cultura e educação de mãos dadas. Então, basicamente, são isso, mas a gente também faz a literatura através da letra do rap, onde entram os racionais, como a nossa dica também tem o livro dos racionais, mas contextos que sejam e estejam com os jovens na atualidade. Então, o próprio funk, o próprio MC Cidinho e Doca, por exemplo, daquela música tradicional Eu Só Quero É Ser Feliz. Então, quando a gente coloca essa escrita e, pô, agora vocês dão sequência, o que é ser feliz? Então, a gente consegue amarrar a literatura, não necessariamente através de um autor ou autora, mas com a própria música e que eles possam reescrever essas histórias e, quem sabe, eles possam ser os futuros escritores. Amarildo, dando sequência aqui ao nosso foco Poesia Que Liberta, eu gostaria de ouvir de ti também. Eu peguei aqui a propósito a própria execução, joguei fora, feito lixo, todos os preconceitos, abanei o lenço da paz, mas o veneno continuou nas lembranças. Eu achei impactante aqui essa parte porque tanto o sujeito que vai passar pela ressocialização, ele precisa também se desprender de alguns mitos que o acompanharam nesse período todo, mas também a sociedade precisa estar preparada para aceitar a reinserção dessas pessoas. Como tu estás num processo quase que em fase final, como que tu enxergas tanto a tua experiência quanto o livro como instrumentos para motivarem outros a trilharem um caminho semelhante ao teu na linha do que o Chiquinho vinha explanando até aqui? É, para ser preciso, eu não te diria assim que eu estou completamente pronto para dar seguimento em todo esse processo aqui fora porque eu acho que o dia a dia o que nos apresenta é um dia por vez, realmente. Mas eu, claro, eu estou preparado, estou realmente reinserido em todo esse processo. Como tu disse, eu participei dos grupos do JR, da Justiça Restaurativa por três anos, concluí os três anos consecutivos e, claro, eu tenho absoluta certeza que, perante a Justiça, eu sou um cara que realmente para eles se tornou uma referência, até mesmo para quem vem chegando. E, dentro do meu possível, eu procuro auxiliá-los. às vezes, a gente abre uma carta de emprego para um, para outro, para poder alinhá-los corretamente, porque é complicado um rapaz puxar sete anos de pena, chegar aqui fora, a primeira empresa que ele vai, eles querem uma carta de recomendação, onde vai constar que ele é um ex-presidiário, que ele, com certeza, já não vai ser admitido. Então, é um processo que, dentro do que eu posso, eu vou auxiliando os primeiros passos deles, o que eles conseguem. Enfim, é algo que realmente está em mim mesmo. E a poesia liberta mesmo? Que problematizando o título do teu livro. A poesia liberta. A poesia, a dedicação, o que a gente realmente espera e almeja conquistar, isso tudo nos liberta. Ajudar o próximo nos liberta, nos deixa felizes. Eu me sinto um cara que, não realizado plenamente, que eu tenho muita coisa ainda para conquistar. Se outrora, no passado, eu era um cara que realmente eu fui, fui uma arma letal, hoje, potencializado para o bem, com certeza, para as coisas corretas, para as coisas certas, eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir ainda. Chiquinho, estamos nos encaminhando para a reta final do programa, digamos assim, gostaria ainda da tua parte uma impressão do que é possível fazer, dos próximos passos, tu falaste numa parceria entre vocês dois, no sentido de divulgação do livro, da própria ideia de ressocialização, o que vem por aí, e aí também já deixo a brecha do que o Chiquinho falar, o que tu pretendes fazer, tem algum outro livro aí sendo preparado, enfim. Então, eu estou à disposição do poeta, comentei com ele aqui. Tu és um poeta também? É, de poeta para poeta. De poeta. Falei, cara, faz agenda, me dá um salve e a gente deixa engessado, a gente está com uma agenda insana, o ano promissor, então, é necessário que a gente compreenda também que trabalhar no coletivo é fundamental. Então, eu estou à disposição do Amarildo. Quando a gente foi finalizar o nome do livro, e aí entendeu, poxa, reciclador e poeta, Diz, cara, reciclador é o que nós precisamos para a vida toda. Então, a poesia liberta e recicla também. Todos nós precisamos reciclar. E eu acho que esse retorno, a sociedade precisa compreender isso, porque às vezes a gente precisa falar na ponta da calculadora. Quanto custa um preso para o Estado? Quanto custa um preso durante o ano todo? E quanto custa um Amarildo na rua, ressocializado, ressignificado, reciclado e trabalhando com as questões ambientais? E movimentando a economia. E, de certa forma, a gente também fazendo uma ponte dentro do social, que é a gente trabalhar com a poesia. Amarildo, o que vem por aí? Como é que tem sido a divulgação do teu livro? Nós tivemos um lançamento agora. Se eu não estou enganado, tu vais prever novos lançamentos. Que atividades tu pretendes fazer? Inclusive, até nas escolas, que é algo que em Caxias é muito bacana isso. Tem se disseminado muito bem esse contato, essas visitações dos autores nas escolas, integração com os alunos. tem uma gama de temas com a qual é possível trabalhar muito bem junto aos jovens. Como também o Chiquinho havia mencionado, nós trabalhamos com um projeto Plástico do Bem já há quatro anos nas escolas, antes da pandemia. E trabalhamos com 80 escolas municipais. Da rede municipal de Caxias, a gente trabalha com todas. Onde a gente diariamente vai recolher o material seletivo que os alunos levam para a escola para dar a destinação correta. Ali é feito uma pesagem, é feito um pagamento que o dinheiro é revertido para os próprios alunos, a passeios, a programas educacionais. Então, de imediato, a gente tem essa dobradinha, essa parceria, juntamente com as escolas, de ir para dentro das escolas e fazer alguns projetos com eles. Eu, juntamente com o Chiquinho, a gente vai ler sobre poesia, fazer alguns projetos já pré-agendados com as direções das escolas. Agora, fazendo então esse fechamento no que eu encerrar o programa, digamos assim, ao contrário do que acontece geralmente, digamos assim, o programa não vai terminar comigo. sempre que o Chiquinho vem aqui, eu cobro dele uma rima, ele é poeta, enfim, rapper, desempenha super bem, então eu vou contar contigo de novo para nós encerrarmos para cima o programa, digamos assim, de imediato. Então, quero agradecer imensamente a vocês, primeiro a tia Marildo, nosso autor aqui de Poesia Equiliberta, muito obrigado pela tua presença. Nós que agradecemos, eu em particular agradeço pela oportunidade de poder me expressar, de poder trazer essa voz, a voz que vem de dentro do cárcere, dizendo que tudo é possível, que realmente existe a ressocialização, que o que a gente precisa realmente é de uma oportunidade. A palavra oportunidade é que realmente faz o todo sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz. esse espaço aqui é muito importante e em breve nós vamos fazer conexões com muitos poetas e escritores que estão ali, quem sabe, camuflados dentro das quebradas. Mais uma vez, muito obrigado. Então, acabamos de conversar aqui com a Marildo Rubinei Moreira, ele que é poeta, reciclador e autor aqui de Poesia Equiliberta, pauta do Café com Letras desta semana. E também com o Chiquinho de Vilas que assinou o prefácio da obra e vamos encerrar para cima aí. Chiquinho, fecha com uma rima aí. Aê! Quem disse que cultura não é saúde? Quem foi que disse que cultura não é educação? A batida dá levada letra e melodia, salvou mais um moleque na periferia. A cultura reafirma nossa identidade e mais, dispersa nossa sensibilidade. É um drible do Garrincha desconcertante. É um poema hipnotizante. cultura é o livro que dissemina. Muita saúde e mais sabedoria. Se na escola o teto está comprometido, o teatro vai lá e distribui sorrisos. Postão lotado, está embaçado, desempregado sequer, foi diagnosticado. E a cidade que reduzir cultura terá reflexo nas ruas. A cultura cura a autoafirmação. É mais saúde, é mais educação. menos investimento em remédio. Não é brincadeira, não. Estou falando sério. Poesia que liberta. E aí E aí E aí